A dialética da vossa complacência e de jardias de vasconcelos, afeto e amor cúntico, temos a mesma substancialidade mitocondrial, a nossa origem genealógica resultou do único DNA existente. Portanto, viemos da evolução dos átomos cúnticos, a nossa trajetória metafisicada corresponde à destinação de tudo o que existe. Com efeito, o meu ser elétrico é igual ao vosso mundo acertórico. Deste modo, define o nosso apodicismo apofântico. Com efeito, nossos escatós são iguais. Sou a extensão da vossa célula mater, como serei de outras, iguais às vossas, no futuro, em outras gerações. Viverei para ti um breve tempo, posteriormente propositarei as mimetizações cosmofísicas. Nesse instante, eu sou exatamente você, sem diferenciação morfofenotípica, sendo que a vossa pessoa define, em essência, o meu ser pensante, idiosincraticamente. Então, eu te pergunto qual o sentido das minhas intuições, quando a minha filosofia dialética é a vossa hermenêutica. Lógico que desejo, na memória, a superação do polimatismo deste habitat epistemológico, construindo a minha exegese. O vosso humor apolíneo, você é a heurística heteronômica da minha predileção cognitiva. Venho da genética pondigiana, do mesmo modo, você, entretanto, estou aqui, o meu sonho, sentir o inefável sorriso dos vossos lábios. Busco em ti a minha complacência e de jardias de vasconcelos. Busco em ti a minha